E atenção, gente, olha só, a conta de energia, a conta de luz das famílias de baixa renda, seguirá sem cobrança adicional em março. Já para os demais consumidores, continua em vigor a bandeira de escassez hídrica, que é, gente, a bandeira, a faixa mais cara de todas as bandeiras. Então, preparem o bolso, porque a conta de energia vai continuar cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que continua em vigor a bandeira tarifária escassez hídrica, a mais cara em vigor. Isso significa que o consumidor vai continuar pagando R$ 14,20 a mais por 100 kWh consumidos a cada mês. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não existe cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. O patamar 1, em que há a cobrança de R$ 3,97, e o patamar 2, em que há a cobrança de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta, que é a de escassez hídrica, é a mais cara, e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. A Anel informou ainda que as famílias de baixa renda inscritas na tarifa social de energia elétrica continuam com direito ao desconto nas tarifas, que vai variar de 10% a 65% de acordo com a faixa de consumo. O desconto é concedido nos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente. A exceção são para as famílias indígenas e quilombolas, também inscritas no Cadastro Único. Essas têm desconto de 100% até o limite de consumo, que é de 50 kWh consumidos a cada mês. Atualmente, 12 milhões de famílias são beneficiadas pela tarifa social no país. Mais de 6 mil dessas famílias são moradoras daqui de Três Lagoas. O dado foi fornecido pela concessionária de energia elétrica que atende o município, conforme o especialista da Electro, Fábio Costa. Nós temos aqui em Três Lagoas, cadastrados atualmente na tarifa social, 6.432 famílias. Nas cinco cidades que nós atendemos aqui no Mato Grosso do Sul, chega esse número a 8.122. Aqui em Três Lagoas, obviamente, é um número maior. Mas a gente sabe que ainda existe um potencial. Então, aquela família que tem o benefício, tem o cadastro único do governo, mas a conta de luz eventualmente não está no nome dela, ela pode procurar a Electro para fazer o cadastro, a troca do nome, a troca da titularidade, e ser beneficiada também com a tarifa social, que dá o desconto aí na tarifa de até 65%. A cobrança menor é um benefício destinado a uma parcela da população, mas representa um alívio no bolso de muitos Três Lagoenses. Conta de luz, está cara? Nossa, está. Paguei R$ 120,22. Está pesando no orçamento da família? Ixi, como? Precisava dar uma barateada? Precisava, né, minha filha? A gente é pobre, né? Está cara a conta de luz? Está um pouco cara. Como é que está lá em casa? A gente paga na faixa de R$ 60, R$ 70, por aí. E luz está cara. Não pode nem falar do aumento do governo, que é uma mixaria, é só falar para as que já aumenta a luz. Muito alto. Nossa, água também. Você estava, inclusive, fazendo isso, pagando conta. Pagando conta. Recebe o dinheiro já é só para isso, né? Eu, como pago aluguel, é só para aluguel e luz e água. Tem direito à tarifa social as famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual ao salário mínimo. Idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que recebam o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. A gente não tem o dinheiro.